E a Onda OSFM tem no seu começo de noite uma sequência de músicas maravilhosas. Você não pode deixar de ouvir Onda Flash, de segunda a sexta, sempre de dezoito às dezenove horas. Tá todo mundo entrando nessa onda, entrando nessa onda. Onda OSFM, 10 anos com você. Onda OSFM, 10 anos com você. Jornal da Onda. As notícias de filme da região do Brasil e do mundo. Jornal da Onda, informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito e trinta e um. Cinco de junho, quarta-feira, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Roseli, bom dia, Jonathan. Jornal da Onda. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos. Olá, Roseli, bom dia, Edgar, bom dia a todos os ouvintes, bem-vindos em mais um Jornal da Onda. Estamos ao vivo em imagem pelo Facebook barra Onda OSFM oficial e também pelo nosso aplicativo na palma da sua mão no celular. Em nosso canal no YouTube e no nosso site, Onda OSFM ponto com ponto BR e no FM 100,3. E agora vamos aos destaques desta edição. Prefeitura de Piuí realiza seminário de meio ambiente e fará o lançamento oficial da coleta seletiva na cidade. Agência da Caixa Econômica Federal de Piuí renegocia dívidas de clientes inadimplentes durante o mês de junho. Idosa é vítima de golpe ao sair de agência bancária. Dupla rouba e deixa vítimas descalças na MG zero cinquenta. Bolsonaro entrega ao Congresso o projeto que altera regras da Carteira Nacional de Habilitação. Ministério Público Federal diz que Lula pode ir ao regime semiaberto. Essas e outras notícias agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Se crede, gente que confere a cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no se crede. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. A Pia Agrícola, agora de novo endereço. Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três. Bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete três três sete um quarenta zero quatro. Trinta e sete três três sete um dezessete oitenta e dois. Conte com a AP. Jornal da Onda, no Jornal da Onda, as notícias de Piuí. Agora são oito horas trinta e três minutos e o Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura de Piuí, com a participação do Grupo Gaia e da empresa JDE, realiza hoje, dia cinco, Dia do Meio Ambiente, um seminário sobre meio ambiente e coleta seletiva. O encontro terá início às sete horas da noite, no campus avançado do IFNG. Aqui no Jornal da Onda, o secretário adjunto de meio ambiente, Martiniano Fagundes. Bom dia, secretário. Bom dia, Roveli. Bom dia, ouvinte cem vírgula três. Martiniano, bom dia pra você. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite aqui. Está passando as informações para os nossos ouvintes. A grande questão hoje, nesse seminário, que acontecerá logo mais à noite, às sete horas, será o lançamento oficial do início do processo da coleta seletiva aqui na cidade de Piuí. Fala um pouquinho pra nós sobre isso. Bom dia, Edgar. Então, hoje se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, foi um dia bastante importante para que começássemos hoje com o seminário, agora no período noturno, às dezenove horas no IFMG. falando um pouco de meio ambiente e coleta seletiva. E a gente pretende, na verdade, começar essa coleta já na próxima segunda-feira, no dia dez, atingindo, começando pelos oito bairros que serão o piloto aqui da coleta seletiva em Piuí. Quais são esses bairros? Qual área que será atingida primeiro? Então, nós começaremos ali pelo Novo Tempo, Pérola Negra, Alvorada, que é o sítio Pâmela. Também o Bela Vista, o São Francisco, Nova Piuí e Capoeira. São os bairros pilotos que vamos começar pra começar e corrigir alguns erros que vão acontecendo, algumas lacunas que vão ficando no meio do caminho, para que depois a gente consiga expandir para toda a cidade. E o que que é a coleta seletiva e como que a população vai poder colaborar nesse processo, Martiniano? Então, a coleta seletiva, ela vai acontecer da seguinte forma. Toda, né, o morador do local desses bairros, eles terão, poderão nos ajudar com a questão da coleta, separando o seu lixo da seguinte forma, seco e molhado. É, indiferente da sacola que eles vão colocar, né, pode ser igual, distintas, né, ou diferente, mas o lixo seco é todo material que pode ser reciclável. Então, não há necessidade, né, do morador, do cidadão, separar plástico de garrafa, de metal, pode colocar tudo junto numa única embalagem, numa única sacola, e tá, é, depositando, né, do lado de fora dessa casa. Lembrando que a coleta vai começar a acontecer segunda e quinta-feira nesses bairros. Ok. Ô, Martiniano, do ponto de vista da informação e já iniciou alguma campanha para esses bairros pilotos, pra, de como, de que forma que a população pode contribuir para que tenha sucesso a coleta? Sim, é, diga, é, é bom lembrar também, é, que durante, né, é, a, a, o primeiro dia de coleta, nós vamos estar entregando também um saco de rápia, pra que a pessoa tenha ali em casa, justamente pra depositar, né, é, esse, esse resíduo, né, reciclável, e quando o caminhão passar, ele poder depositar do lado de fora, de forma que vamos, né, entregar no caminhão e devolver o saco, né, pra pessoa que colocar do lado de fora. É, na sua pergunta, o que que acontece? E estamos fazendo um trabalho muito forte com algumas entidades, né, envolvendo bastante a Secretaria de Saúde, eh, com o Departamento de Vigilância Epidemiológica, que são as pessoas que visitam, né, as casas aqui em Piuim, porta a porta, e também o agente de saúde que visita essas casas nesses bairros. Então, assim, é os nossos dois pontos-chave. Eh, lembrando que o primeiro dia de coleta será uma coleta mais educativa, uma coleta mais lenta, onde estaremos na rua, tá, né, com alguns voluntários e algumas pessoas envolvidas no projeto, né, da Prefeitura Municipal, eh, fazendo um trabalho de porta a porta mesmo, batendo em cada porta, entregando um saco de ráfia, explicando o motivo, né, como vai funcionar de fato, né, vamos explicar a cada morador, a cada residência que nós batemos, vamos explicar isso, e também, na entrega do saco de ráfia, será entregue também um ímã de geladeira, né, um ímã pra que a pessoa possa acompanhar os dias da coleta. Tá lá a informação completa no ímã de geladeira também. Na sequência, após a coleta feita, né, esse início, agora aqui, mesmo nesse projeto piloto, qual que será o destino desse lixo? Como que vocês vão destinar esse lixo depois? Muito boa pergunta, Edgar. Eh, esse lixo, esse resíduo, né, reciclável, eh, teria que ser triado aqui em Piuim. Nós estamos preparando uma central de triagem, já temos o local. eh, o investidor também vai, eh, no, pletear um galpão pra gente, eh, com data de entrega até o final do ano. Eh, pensando que não poderíamos esperar até o, até o começar de dois mil e vinte, pra começar essa coleta, já vamos começar imediatamente, eh, levando esse lixo, né, eh, pra uma cooperativa de pimenta. Né, é, é um, é um trabalho que tá sendo feito, existe, né, um, um tempo de cooperação. Então, esse primeiro momento, né, como momento experimental, eh, quem vai tá recebendo esse resíduo é a cooperativa de pimenta. Então, passar desses seis, nos próximos seis meses, segundo semestre de dois mil e dezenove, o compromisso nosso é que já no dia dois de janeiro, nós já estamos triando, né, esse material aqui, de forma a também contribuir um pouco com a questão do trabalho, né, o emprego e renda pras pessoas locais aqui. Tá certo, quando cê fala do investidor, é a empresa que tá junto com vocês. Sim. É a JDE. Sim. Que vai fazer esse galpão aqui pra fazer a triagem. Inclusive, no, no, no formato anterior, essa era a contrapartida maior da prefeitura, né, vivendo um momento difícil, que todos sabemos que os municípios, né, todos estão passando, eh, eh, vimos a inviabilidade de, de avançar com muita rapidez nessa questão, então o investidor, novamente, avançou mais um pouquinho e também vai construir esse galpão pra gente. Essa é a proposta do investidor. Excelente iniciativa. Bacana. Então, assim, eh, não podemos começar a esperar, né, então, qual que é o ganho de Pio I no momento? Eh, esse passivo ambiental, né, que tá indo pro aterro, né, o aterro controlado todos os dias, ele vai diminuir, né, então, assim, o grande ganho inicial, né, é esse. E futuramente emprego e renda também na nossa região, na nossa cidade, dentro da nossa cidade. Sim, e Martiniano, esse galpão que será construído pra triagem, seria o galpão que seria ali na, na, no, no bairro Nova Pio I. Agora, já tem um local definido para eles? Parece que seria ali na Árvore do Óleo, antigo, antiga escola? Sim, Roveli, ali tem uma antiga escola, ali um terreno da prefeitura que, eh, sem atividade nenhuma, então, estamos entendendo que ali é o melhor local, é uma vez que tem uma lei municipal que, que nos restringe de localização, né, então, ali é um local com, eh, área rural, né, e que não teria nenhum problema, eh, relacionado, eh, ao desconforto de, né, de morador, eh, próximo, embora não tenha nada que, que realmente vai, vai atrapalhar ninguém ali. Então, ali, escolhemos aquele local, e de forma que vamos agora, eh, ver essa questão de adaptar, né, com a questão da construção do galpão, entre outras coisas que precisa ser feita pra, de fato, começarmos a triar aqui. Secretário, a, o seminário hoje à noite, ele terá lá algumas palestras, né, a importância da coleta seletiva na preservação do meio ambiente, também a coleta seletiva em municípios de pequeno porte, programa de coleta seletiva em Piuí, e o pronunciamento do prefeito, eh, oficializando esse projeto na cidade. Fica aberto pro senhor fazer o convite à população. Então, novamente, vamos convidar aqui a população, a gente tem trabalhado com a mídia, eh, na questão dessa divulgação, e eu peço, né, a população que queira estar presente com a gente hoje às devenove horas, nesse seminário que vai acontecer hoje à noite no Instituto Federal, né, estejam presentes pra conhecer um pouquinho da nossa realidade, um pouquinho da realidade dos municípios, que já trabalham com a coleta aqui ao, ao, ao redor, né, da cidade. E eu gostaria também de falar, eh, né, isso tudo em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, eu acho que Piuí vai sair ganhando muito com essa questão, e eu gostaria de falar mais uma coisa que vai acontecer no primeiro dia de coleta. Vamos fazer nesse dia o câmbio verde. O que que é isso? Nós vamos disponibilizar verduras, né, dentro do projeto, a pessoa que entregar lá sua sacolinha de pet, ou de outro reciclável, vai ganhar lá um alface, ou um óleo de couve, alguma coisa nesse sentido. Então, estamos preparando isso também pro primeiro dia de coleta. População de Piuí, gostaria muito de contar com vocês nesse projeto piloto, tá? Eh, Piuí vai ganhar muito com isso, Piuí tem que entrar no rol das cidades que trabalham com coleta seletiva, isso é uma obrigação moral de cada cidadão, tá participando, eh, é muito além, né, do que a gente pensa como município, mas pensando num planeta melhor. Tá certo. Aproveitando a sua fala, nós estamos aqui fazendo a transmissão ao vivo pelo Facebook, que tem a participação de um ouvinte aqui, a Carla Martins Lara, ela tá aqui dizendo, bom dia, minha cidade, Cláudio, Cláudio fica aqui no centro-oeste, né? Próxima de Vinópolis ali, acho que é próxima ali, né, pra frente um pouco. tá preferida. É, cidade de Cláudio, Minas Gerais, tem a coleta seletiva, e tá sendo um sucesso, ela disse aqui, o meio ambiente agradece muito, se a população fizer sua parte, creio que a Impiuí também será um sucesso também. Muito obrigado, Carla. E ela disse uma coisa interessante, se a população fizer a sua parte. Maravilha, não adianta nada o poder público, vocês fazerem esse lançamento hoje, a prefeitura fazer os investimentos, ter uma empresa parceira como a JDE, que vai fazer os investimentos dentro da responsabilidade ambiental dela, se a população não fizer a sua parte. Verdade. Não é mesmo, Matinho? Verdade. Está sendo muito árduo esse trabalho, já tem quase dois anos que a gente tem empenhado nele, tá, o Edgar. Então, é pra que isso saia logo agora no dia dez de junho, a gente tem trabalhado bastante com muito vigor, e eu vou te falar uma coisa, se a população realmente não quiser, não vai sair, é uma coisa, independe de política, independe do poder público, é um envolvimento de verdade, de toda a população, o Grupo Gaia tem toda a expertise para trabalhar com isso, mas cada município desenvolve de uma determinada forma, sabemos que vamos ter algumas lacunas, vamos ter alguns problemas ao longo, né, dos primeiros meses, mas assim, é um aprendizado, vamos corrigir a cada dia, tem pessoas maravilhosas, né, externa a prefeitura ajudando no projeto, então assim, realmente a população precisa ter o engajamento, envolvimento, e tendo sucesso nessa primeira parte piloto, com certeza, daí é expandir para toda a cidade. Por outro lado, é uma questão cultural, uma mudança de hábito, né, aí que entra os meios de comunicação, né, para ajudar a disseminar a importância disso, e levar isso até a população, e pode contar com a Rádio Onda Oeste FM, com o Jornal da Onda, que estamos aqui à disposição, nessa luta com vocês aí, para a gente fazer um mundo melhor, um bem ambiente mais saudável. Edgar, muito obrigado pela abertura, sempre a Onda tem participado com a gente, nessas, né, nessas demandas, questões ambientais, você sempre tem, é, dado oportunidade para a gente estar falando aqui, nos microfones da rádio, eu tenho certeza que vai continuar sendo desse jeito, então sempre que tiver oportunidade, por favor, divulgue essa coleta, sempre que quiser, chamar a gente para falar, ou acompanhar em campo, fazer alguma live ao vivo, em campo, acompanhando a coleta, nesse primeiro momento, já se sinta convidado, vai ser um prazer estar com vocês, nessa caminhada. Aqui também, nós temos, Martireano, a Kelly Mara, de Pimenta, que diz, dizendo que em Pimenta tem a coleta, a Associação de Catadores, lá vive disso, e é bacana o serviço deles, e a população reconhece e apoia, então vale a pena investir, disse então a Kelly Mara, obrigada pela sua participação, Kelly. Kelly, obrigado pela participação, também, eu gostaria de falar que realmente, lá tem as creches, salvo engano, é o nome da cooperativa de lá, e funciona muito bem, e gente, esse pessoal que trabalha na ponta, são agentes ambientais, estamos fazendo um bem pro nosso planeta, então quando nós estivermos triando aqui também, que é maravilha, são pessoas envolvidas diretamente na ponta, né, fazendo um trabalho ambiental, assim, belíssimo. Tá certo, Martínio, muito obrigado pela sua vinda aqui no Jornal da Onda, sucesso hoje lá no seminário, estaremos lá fazendo a cobertura, e estamos aqui à disposição, um bom dia pra você. Muito obrigado, bom dia pra vocês também. Bom dia. Oito horas e quarenta e seis minutos. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Participe do jornalismo da Odoeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto, ou vídeo, para o departamento de jornalismo, pelo WhatsApp, WhatsApp trinta e sete nove oito dezesseis dez zero três. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então não passe para frente. Primeiro, certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar a informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake News, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Oito horas e quarenta e sete minutos. Como, conforme noticiamos na semana passada, a Caixa Econômica Federal está renegociando as dívidas com os clientes inadimplentes, que poderão regularizar seus débitos em atraso com descontos. A campanha de renegociação de dívidas se estenderá durante todo o mês de junho. O Jornal da Onda esteve na agência da Caixa Econômica Federal de Piuí e falou com o gerente-geral Douglas Rodrigues Cabral. Ele disse que na agência de Piuí são cerca de cinco milhões de reais em contratos que podem ser regularizados. Essa campanha é uma campanha que a gente tem o nome, né? Que tá fácil, né? Você no azul, né? Então a Caixa tá fazendo um esforço pra que o pessoal que tem dívidas com a Caixa, né? São dívidas em atraso, né? Pra regularizar essas dívidas, né? Essas dívidas podem ter desconto de até 90% nos juros, nas multas, juros e até no capital, né? Então é a hora do pessoal tá regularizando aí, né? E colocando o nome no azul. E Piuí irá participar desta campanha? Sim, a Caixa é do Brasil inteiro, né? Tá contemplada, né? Em Piuí a gente tem uma faixa de cinco milhões de reais em contratos, né? Que podem ser regularizados, né? Tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica também. Pessoa física, né? E as empresas também têm contratos também contemplados, né? Ok. E se já tiver alguma conta, se já tiver ajuizada? Não, aí se tiver ajuizado, em qualquer situação que esteja, pode procurar a gente que a gente resolve. Tendo ajuizado, também pode ser feito também. Se tiver ajuizado, se tiver protestado, em qualquer fase de cobrança que esteja, pode ser regularizada a situação. Então é uma boa opção pras pessoas que estiverem pendentes, né? Vir aqui na Caixa e já ficar com tudo regularizado, né Douglas? Sim, agora é a hora, pessoal. Vamos aproveitar pra poder fazer um bom negócio, né? Pra começar aí esse segundo semestre aí sem estar com dívida, né? Lembrando que a campanha é esse mês agora de maio e junho, né? Maio acabou já, né? E agora então ela vai ser junho, o junho todo. A gente pode tirar os boletos pra adiante, pra alguns dias adiante, mas a negociação tem que ser fechada agora durante o mês seis. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. Oito horas e cinquenta minutos. No Jornal da Onda, notícias regionais. Olha, uma notícia que aconteceu na cidade Juiz de Fora chama atenção e o Jornal da Onda destaca ela também no sentido de prevenção para outras pessoas. Trata-se de um golpe. Uma idosa de sessenta e três anos foi vítima de estelionato. Depois de realizar um saque em uma agência bancária no centro da cidade de Juiz de Fora. De acordo com a vítima, ela retirou dinheiro da sua conta em um banco e ao sair do local foi abordada por uma mulher desconhecida com cabelos grisalhos. Tal mulher perguntou para a vítima se ela havia perdido uma senha anotada em papel. Quando outra suspeita surgiu alegando que a senha encontrada era de sua mãe. A segunda mulher afirmou então que, por ser honesta ao dizer que a senha não era dela, a idosa ganharia um brinde. Em seguida, a suspeita quis saber qual era o número de calçado da vítima que foi orientada a ir até uma loja de nome Tip Top para que pudesse buscar o seu brinde. Para tanto, a vítima tinha que deixar suas bolsas e pertences com as duas suspeitas. A idosa atendeu a orientação das desconhecidas e dirigiu-se para o estabelecimento indicado onde poderia ganhar seu brinde. Todavia, a idosa não encontrou tal loja por ser inexistente. Ao retornar ao local onde as mulheres permaneceram com suas bolsas e pertences, ela não mais as encontrou. A vítima ainda ficou sabendo, posteriormente, que foi realizado um saque em uma conta dela numa agência no bairro São Mateus. A gerência do banco orientou a idosa a procurar a polícia e registrar o caso a fim de que o valor sacado pudesse ser estornado. A vítima registrou o golpe, mas as suspeitas não foram localizadas. O valor do prejuízo da idosa não foi divulgado. O caso foi encaminhado para investigação da Polícia Civil. Oito horas, cinquenta e dois minutos. Acompanhe agora como fica a previsão do tempo para Piuí e região. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta quarta-feira, cinco de junho, a previsão para Piuí e região é de sol com algumas nuvens, não chove, a temperatura varia entre dez a vinte e um graus. A umidade relativa do ar pode variar de quarenta e oito a oitenta e seis por cento. As informações são do site Climatempo. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, gente que confera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Cicrede. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. A Pia Agrícola, agora de novo endereço. Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete, três três sete um, quarenta zero quatro, trinta e sete, três três sete um, dezessete oitenta e dois. Conte com a AP. Jornal da Onda. Oito horas, cinquenta e três minutos. O Ministério Público Federal diz que Lula pode ir ao regime semiaberto. A reportagem é de Wellington Mesquita. O Ministério Público Federal considerou que o ex-presidente Lula está habilitado a progredir sua pena para o regime semiaberto. Segundo parecer enviado ao Superior Tribunal de Justiça, assinado pela Subprocuradora-Geral da República, Áurea Lustosa Pierre, o ex-presidente já cumpriu o tempo suficiente da pena. O regime semiaberto concede ao preso, que cumpriu um sexto da condenação, o direito de sair da detenção para estudar ou trabalhar durante o dia. Lula cumpre pena desde abril do ano passado, em Curitiba, em regime fechado, por condenação na Operação Lava Jato, no processo do apartamento do Guarujá. A subprocuradora defende que o STJ volte a discutir uma eventual progressão da pena do ex-presidente. Não há prazo para que o STJ analise o caso. Em abril deste ano, Lula teve sua pena reduzida pelo STJ para oito anos e dez meses de prisão. Para a subprocuradora, houve omissão do Tribunal Superior, que, segundo ela, deveria ter julgado, naquela ocasião, a progressão de pena do ex-presidente. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Wellington Mesquita. E agora, Bolsonaro entrega ao Congresso o projeto que altera regras da Carteira Nacional de Habilitação. Vamos conferir a matéria com Yuri Hudson. Um projeto de lei que propõe mudanças no Código de Trânsito Brasileiro foi entregue nesta terça-feira, pelo presidente Jair Bolsonaro, no Congresso Nacional. Acompanhado pelos ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni e da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, Bolsonaro entregou o texto pessoalmente ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O documento propõe a ampliação do prazo de validade da carteira de motorista de cinco para dez anos e que as habilitações já expedidas antes de a lei ser implementada tenham o prazo estendido automaticamente. Além disso, o PL propõe um aumento de vinte para quarenta pontos na carteira para que o motorista perca a habilitação devido a infrações de trânsito e o fim da exigência do exame toxicológico para motoristas profissionais. Segundo Jair Bolsonaro, a ideia é desburocratizar a vida dos motoristas brasileiros. É um projeto que parece que é simples, mas atinge todo o Brasil. Todo mundo é motorista ou anda de uma forma ou de outra em um veículo automotor. Em parte, esse projeto veio de ideias do próprio presidente da Câmara e, como muito importante, a gente passa de cinco para dez anos a validade da carteira de motorista. O ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes, cita outras mudanças propostas, também no sentido de desburocratizar e inovar. A ideia é transformar todos os documentos em documentos digitais. O cidadão, o motorista vai poder andar com a carteira de motorista dele, com o certificado de registro no celular e quem vai centralizar essas ações é o Denatran. Outra coisa importante é a validade do exame de direção. Está passando de cinco para dez anos, isso tem uma razão orgânica, não faz sentido. A expectativa de vida melhorou, a saúde melhorou e a gente está impondo a cada cinco anos um exame para fazer a carteira. E uma coisa muito importante, o cidadão vai poder fazer esse exame em qualquer clínica. Ele vai poder fazer no SUS, ele vai poder fazer no plano de saúde. Então, a gente está tirando a exclusividade do Detran. O projeto também propõe o fim da multa para veículos que circulem durante o dia em rodovias de pistas simples sem o farol baixo. Nesse caso, incidiriam apenas os pontos na carteira, sem a cobrança de multa. Mesmo assim, continuaria sendo obrigatório o uso dos faróis de dia. Em relação ao uso de cadeirinhas infantis em veículos, o governo defende que a obrigatoriedade vire lei e não uma resolução do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, como é hoje. Antes da entrega do projeto no Congresso, o presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de apresentação de cartas credenciais de oito novos embaixadores que vão atuar no Brasil. São representantes da Venezuela, México, Colômbia, Paraguai, Arábia Saudita, Peru, Guiné e Indonésia no Brasil. A embaixadora da Venezuela, Maria Tereza Belandria, representa o governo do autoproclamado presidente interino venezuelano, Juan Guaidó. A cerimônia ocorreu no Palácio do Planalto e, na prática, a entrega dessas credenciais reconhece a atuação dos novos diplomatas no Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Oito horas e cinquenta e oito minutos, encerrando por aqui, mais uma edição do Jornal da Onda. Roseli, hoje são cinco de junho. Dia da ecologia. Dia mundial do meio ambiente. Dia nacional da reciclagem. E que ele nos proteja, dia de São Bonifácio. É isso aí. Mandando abraço aqui para os nossos ouvintes, a Claudete de Jesus, também a Carla Martins Lara, a Kelly Mara, o Silvio Júlio. Bom dia, família Andoeste, pela iniciativa da entrevista aqui com o Martiniano. Neste horário, Piuí, ele diz aqui, neste horário, Piuí e região param para ouvir as notícias. Muito bom. O Túlio Regis Balduíno está dizendo também que em Vargem Bonita, também o lixo e o esgoto funcionam muito bem. Um abraço aí pela participação, Túlio. A Marcília Maria também, o Jânio de Araújo, também curtindo aqui pela live. E um bom dia para você que ouve aí no seu radinho convencional o Jornal da Onda. Eu mando um abraço também para o Adonai, ontem eu estive com ele. O Adonai é o que prepara ali a fanfarra para o sete de setembro. E ele disse, Edgar, estou ligado no jornal todo dia de manhã. Então, são muitos ouvintes que aos poucos nós vamos descobrindo as pessoas que estão acompanhando o Jornal da Onda. Um bom dia, Roseli. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos, um bom dia. Bom dia a todos, Roseli e Edgar, e até amanhã. Uma excelente e abençoada quarta-feira para todos nós. A gente se fala amanhã, quinta-feira, às oito e meia da manhã. Bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda. Olá, na Onda Oeste FM. Você tem de segunda a sexta o programa Show da Onda. Sempre de nove ao meio-dia.